Fala galerinha, bem vindos a Moby Dick, seu canal de gameplay pura sem enrolação Vocês podem ver que nós já estamos aí na semana com o evento da Samira e do Sion Aqui no Wild Rift, a versão para celular do League of Legends, o LOL Estou aqui, tentando retornar para o meu rank diamante, estou aqui no rank esmeralda 2, tentando voltar para o meu diamante E eu queria mostrar para vocês, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou mostrar É a Raven no Jungle, Raven no Jungle, pessoal, e aí, o que vocês acham? Dá certo ou não dá? Dá certo sim, aqui eu tenho duas partidas que eu fiz com ela Eu estava testando ela na rotação da semana passada, eu achei bem interessante ela E, pelas habilidades dela, eu falei, pô, acho que dá para usar ela na selva Ela não aparece ali como opção para se usar na selva Ah, esqueci de melhorar a qualidade, pessoal, nossa Ela não é... mas ela tem um pique de 1,5% mais ou menos O pique rate dela na selva, o que não é considerado, assim, não usável, né? Poucas pessoas usam, mas ainda usam E tem o in-rate equilibrado E eu fui testar e eu achei ela melhor até na selva do que na rota dela normal, que é o solo Eu vou mostrar para vocês um pouco da Raven na selva Infelizmente, esqueci de melhorar a qualidade No próximo vídeo eu já melhoro para vocês E ela é muito boa por causa das habilidades dela Você consegue, tipo, dando o olézinho Nos monstros, né? Você vai pulando os monstros na hora que eles vão atacar você Então você consegue limpar tudo sem tomar dano Só no começo que não, porque fica meio lento, né? Olha, tá vendo? Pulei, tá vendo? Ele vai atacar, você pula, tá vendo? Se você acerta o tempo, você não toma o dano Corri um pouquinho para poder carregar E o selva bom, eu considero aquele que você consegue limpar logo no começo Sem perder muita vida Se ele caça com... perdeu pouca vida, né? Limpei sozinho ali o Red e perdi pouca vida Aí, ó Eu tô quase full de vida já Se eu uso aquela... A primeira habilidade, aqueles três avanços que ela tem já tá A segunda habilidade que você pega É aquela habilidade que ela avança com o escudo E a terceira habilidade, obviamente, é aquela que ela dá o stun Tá vendo? Eu almocei com o escudo Dei o stun Ou seja, eu matei o primeiro braçadinho ali E quase que tava dando nenhum E você sempre tem que ter calando as habilidades com ataque Com a Riven Porque os ataques dela se beneficiam Ficam mais fortes quando você usa a habilidade Então você tem que usar a habilidade Pra carregar o ataque forte E usar o ataque E usar o ataque A habilidade Aí você dá os dois ataques Entendeu? Tem que ir intercalando Olha só como ela tá full de vida Limpei três monstros E tô com a vida cheia ainda Ainda tô com o meu confiar ainda Que posso for usar Eu nem usei ali no passarinho Entendeu? Eu achei ela bem bacana na selva Depois eu vou mostrar a build que eu tô usando com ela A Riven, eu gostei bastante dela Ela não é fácil de dominar, tá? Porque precisava de ela Essas habilidades não é fácil Mas É um personagem divertido de jogar E eu achei muito forte na selva Eu achei ela, por exemplo A V Ela é legal de jogar também Na selva Ela é divertida de jogar A V Só que Eu achei a Riven mais forte A V não é tão forte Então é minha opinião, tá, pessoal? Não é tão competitiva não Se jogar Na selva E eu achei a Riven sim Não testei ainda na ranqueada, tá? É o caso de testar Mas no casual Ela se mostrou Forte Aí Cheguei a guide ali Passou O Darius Mas pelo menos Vinguei a morte dele Pelo menos Vinguei a morte dele Não Não consegui salvar Mas Castiguei O selva tem que ter Essa função Tá, pessoal Tem que ajudar As rotas Tá Não fica só na selva Aí Matando o monstro Não E se não deu Se não deu pra você ajudar Pelo menos Se o cara tá com a comida lá Vai lá e finaliza Deixa o cara Susto e safar não Olha como ela fica cheia de vida Tá vendo? Escudo Vai só dando olhazinho Ele vai dar linguada Eu dou olhazinho nele Ele vai dar linguada e eu dou olhazinho nele Olha o olhazinho Tá vendo? Acertou um pouquinho de dano Mas Tá vendo? Totalmente full de vida Olha aí A Camille tá avançada Então eu vou lá Gankar Tá pegada por trás Tá vendo? Ó Tá avançando Eu vou pegar ele por trás Cadê o Darius? Aí tá lá do outro lado Castiguei Castiguei Utei, né? Peguei aquela espadora Pra poder castigar ela O Darius Não precisa de Ele tá lá do outro lado Não sei o que ele tá fazendo lá Eu vou guardar aqui Esse arauto, né? Deixar ele guardado Com o aronguejo E eu vou me preparar Pra fazer o dragão Vou recuar, né? Pra poder fazer item Pro dragão Entendeu? O dragão já tá surgindo Em 30 segundos Então, ó Eu não tinha feito item nenhum ainda A primeira recuada Que eu dei no jogo Eu já fiz o primeiro item Que é o cutalo negro E a botinha Eu fiquei ali Os 4 minutos e meio inteiro Ali limpando Vou guardar ali o dragão Ali, eu guardei Vou tentar ajudar aqui A fazer esse pessoal recuar Olha, tá quantos pra mim já? 3 a 0 já Só nas gancadas, hein? Vamos fazer o dragão Cadê o outro? Cadê o tífero? A Ashe veio que ele vim roubar Ó, tá vendo? Vai só dando um olhézinho Vale pro outro Pronto Fiz o dragão Praticamente sozinho Olha como é que eu tô de vida Fizeram o Aralto Tudo bem Não tem problema Não combamos o objetivo Mas Estamos com uma pequena vantagem Aí, tá? Uma pequena vantagem Modéstia a parte Graças a mim, né? Estão com 3 a 0 Tá vendo? Oh, né? Então é muito legal Você ficou usando essas habilidades dela Pra dar essas olhés aí Dos montos Aqui, vamos ver o que eu vou fazer De bota O time lá Fiz bota de tenacidade Porque nós temos a Ashe E aquela armadura Nós temos a Ashe Que causa muita lentidão Que é um saco A Lulu A Lulu não A... Como é que chama esse bichinho aqui? Esqueci esse gatinho Como é que chama? Que também tem um pouquinho de controle de grupo A Camille também tem um pouquinho de controle de grupo E a Ashe é muito chata Porque causa muita lentidão Então Por conta disso Eu fiz a bota de tenacidade Tá? A Raven funciona muito bem Com a bota de aceleração de habilidade Tá, pessoal? Mas se você tem um inimigo chato assim Eu uso a de tenacidade Se não A padrão, vamos dizer assim A bota padrão É a de aceleração de habilidade Pra você poder aumentar A velocidade desses avanços Que você faz com ela Legal? E... E... Eu uso como encantamento O escudo Porque a Raven é meio fraquinha E como você é uma lutadora De corpo a corpo Usa o escudo Pra tirar essa proteção Entendeu? Normalmente essa é a build Que eu tô usando com ela Tentar proteger um pouco aqui Contra o Arauto Não levou nem uma torre E nós já levamos uma Eles nem com o Arauto Não conseguiu levar uma torre Mas é que deixaram só a casquinha ali Mas tá bom Temos com 4 kills a mais E... 3 mil de farming a mais Tô com uma pequena vantagem Tô com uma vontadezinha Não é que tem uma super vantagem Mas tô com uma vantagem atual Tá vendo? Se os avanços vão sair fora Tá vendo? Ó, viu? Você vai evoluindo Vai sair fora Aí ó Useu o escudo Que ela lutou em cima de mim Entendeu? Não pude quase dar nenhum Deixei ele matar Aqui ó A lane é dele, né? Vou roubar aqui O pano junto dela E matou ela Beleza Morri nada Batei um Batei outro Ah, garoto Viu só como a Riven é boa 6 a 0 6 a 0 Hein, pessoal Completei já o Dança da Morte Se eu não tava morrendo Agora que eu não vou morrer mesmo Com o Dança da Morte O dano demora pra você tomar, né? Agora fica o Highlander 6 a 0 Porém A Riven é ou não é boa na selva? Eu achei melhor na selva do que no solo No solo eu prefiro o caminhão mais forte Mais parrui, entendeu? Tipo, Razor, Zongar E o Mundo Né? Eu não vou muito bem com esses muito magrinhos não Sabe? No solo Na rota solo Mas na selva A gente precisa de um campeão mais ágil E a Riven é um campeão ágil Olha lá Estão fazendo o Arauto Onde tá roubar? Estou sozinha Devei o escudo Levei um Vou garantir o Arauto aqui Vou perder não Aí ó É muito forte a Riven Depois eu mostro a Riven Chegou Ó, avancei nela Tudo bem Todo mundo lutando em cima da bichinha Soltei o Arauto ali Agora eu vou levar só no solo Agora Vai pra cima Recuar não Ah, escuro Levei a torre ali Levou as duas torres Eles levaram nem uma torre para alta Vou ter conseguido a vazio Vou usar o escudo Tentando proteger a Lux Sai daí Lux Vai, eu vou voltar Recuei Ah Castigou Essa quebradinha Ela é muito divertida de jogar Ela tem os movimentos bem legais Não é fácil de controlar Tá, parece um Cavalo doido Mas quando você pega as manhas Tá 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 bom Levamos o top já Sete torres Eles não levaram nenhuma Não levaram nenhuma 23 a 11 Ainda fizeram o dragão lá do outro lado 10 mil mais de farm Praticamente o jogo está definido agora O jogo está praticamente definido Eu já estou quase terminando o quarto item 7 barra 1 barra 5 Tô aí de longe aí o maior farm do jogo Do jogo todo Participei de praticamente metade de todas as kills Entre as que eu matei e as que eu acudei a assistência Participei de metade das kills Eu só morri uma Então eu gostei muito da Riven na selva Eu não testei ainda nos ranqueados Mas podemos testar tranquilamente Tá Em breve Aí ó Olé 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 Ah, estudei Olé Viu Aí agora eu tomei uma Primeiro que eu tomei foi agora Esses dois tapinhos que eu tomei Praticamente E ela não tem O mana Então isso facilita Que toda selva Que não tem mana Eu vou só no Red Eu vou direto pro Red E limpo só o lado do Red Primeiro Faço os quatro ali Contando com o Aronguejo Pra pegar o golpear Entendeu? Eu nem me preocupo com o Blue Quando eu não tenho mana Você nem precisa do Blue Quando eu to com um selva Que precisa do mana Tipo Olaf Chivana Aí eu começo pelo Blue Aí eu faço os três Lá do lado do Blue E o quarto monstro Que eu faço é o Red Entendeu? Vou trabalhar Na selva Deu o escudo Passar a mira Aí fora Porque essa ult aí Dá uma travada em você Às vezes Pronto Fazer mais essa torre aqui Ih, eu to derrubando O Nexo Lá Já era Então viu É muito forte Vou melhorar a qualidade Agora aqui pra vocês Tá pessoal Esqueci de melhorar Antes Vocês me perdoem E vou mostrar um pouco Da Riven E da build Que eu fiz com ela E depois eu mostro Mais uma partidinha Pra vocês Tá? Olha aí 11.700 Maior farm Do jogo 7 barra 1 Barra 6 Ou seja Participei de metade Das kills Consegui ainda Cadê? Que medalhas são essas? Pontuação alta MVP 6 Ela não é Quando você joga Por exemplo Com o mundo Você ganha esse bondo Aqui Você faz 10 mil De dano Por morte Né? A Riven Não tem Não é tão forte Assim Eu tomei 6 mil Né? Já é mais do que Os monstros Aí da selva Até alguns dragões 310 de escudo É por causa das habilidades Taxa de assistência E ouro por minuto Aí 800 Não é dos mais altos Também Que você tem campeão Que você consegue chegar lá Nos mil Mas É bem forte Deixa eu melhorar aqui A qualidade Pessoal Vocês me perdoem Que eu esqueci Eu jogo assim Pra não prejudicar O desempenho Mas Pra fazer a live Dá pra melhorar Cadê? A Riven Aqui Tá aqui Que eu comecei a jogar agora Com ela Pega semana passada Ela que dá uma rotação Tá vendo? Dano 3 Muito dano Utilidade Eles botaram aqui Como pouca Resistência 2 E dificuldade 2 Ela é realmente Um pouquinho difícil de jogar Tá? A passiva dela é essa As habilidades de Riven Encarregam a espada Até 3 vezes Então você precisa usar A habilidade Pra carregar a espada Seus ataques Consomem cargas Para causar 15 de dano físico Então ou seja Até 3 vezes Não é isso? Então você tem que usar A habilidade E tem que atacar Usar a habilidade E atacar Você tem que ficar revezando Entendeu? Só que ela não causa Tanto dano As estruturas Asas quebradas É aqueles 3 avanços Que ela dá Tá bom? Que ela vai dando Os golpes E o último Ela joga os caras No ar Ok? Você tem como direcionar Pra onde vai Tá? Ou seja Se você quiser usar Pra fugir Você pode usar Pra fugir Essa é a primeira Habilidade que eu pego E a valentia Segunda Que é o avanço É um avanço Também que ela dá E que Dá um escudo Pra ela Tá certo? Você pode ver Que ela se beneficia Muito de dano Tá vendo? Tudo é habilidades Com dano Tá vendo? Ó Tudo com dano Não pode atravessar Terreno Então você tem Com esses dois juntos Você tem 4 avanços Mais o flash E 5 Você nem precisa Usar o flash Praticamente com ela Por isso que se você usa Aceleração de habilidade É muito bom Porque você vai Carregando rapidamente Você fica com Avanços infinitos Você vai intercalando Os dois Entendeu? E ataques Mais um Que é o escudo É o stun Que ela dá Que causa um stun E mais dano E a ult dela Que a espada dela Fica inteira Fica grandona Aumenta o alcance Aumenta o dano E você pode dar Um golpe de venso Que é tipo Um tiro Que ela dá Assim com a espada Mas é uma única vez Dura 12 segundos A saúde dela E carrega rápido Também Então a build Que eu estou usando Com ela É a seguinte Vocês podem ver Que é a mesma Não muda Na selva E não muda Deixa eu ver Aqui Essa aqui Eu fui querer mudar Aqui Mas não Não muda É Na selva E no Top Por que? O que eu mudo Geralmente Na selva É claro O feitiço Que eu vou usar O copiar É esse feitiço Aqui Essa runa Essa ultima runa Aqui O caçador gênio Eu estou usando Antigamente Vou mostrar aqui Para vocês Eu usava na selva Essa ultima aqui Eu usava Aquela Essa aqui Que dá Mais dano E mais ouro Quando você abate os monstros Só que essa Essa runa Te dá bônus Só nos monstros épicos Então agora Eu estou usando Nos meus Selva Eu tenho usado A botinha Porque a botinha Ela te dá velocidade Em toda a área da selva No rio E nos arbustos Ou seja É um bônus muito maior Te dá mobilidade E o selva Tem que ficar toda hora Indo pro lado pro outro Então a vantagem Que essa runa Te dá Na minha opinião É maior Do que aquela outra Mas com a Riven Eu mantive essa Porque Ela me dá Aceleração de habilidade E a Riven Tem os avanços Dela Que dão mobilidade Pra ela Percebe? Então por isso Que eu optei Por usar essa runa Em vez de usar aquela Focar na característica Dela Então eu uso O Conquistador A primeira runa O Conquistador Que me dá dano Acumulado E vampirismo A Riven Tem Nessa característica De dano Tá certo? Então você viu Uma hora Na partida Que eu ia Parecia que eu morria E eu não morria É por causa disso Tá pessoal Por causa dessa runa aqui Brutal Que é mais dano E carapaça adaptativa Que me dá um escudo Quando eu tô com menos vida Abaixo da metade Que pode ser Ou armadura Ou resistência mágica Dependendo Do dano Mais sofrido Nos últimos 60 segundos Então é uma carapaça adaptativa Essa adapta ao dano Que eu tô sofrendo Como falei A Riven É muito forte Então Isso ajuda Se você tá com meia vida Você vai ter um escudo maior Os itens O cutelo negro Tá bom Que causa mais dano Reduz a armadura Dá aceleração de habilidade E dá vida A dança da morte Que te dá a cauterização Que você demora Pra sofrer o dano E se você elimina o campeão Você deixa de receber aquele dano Ainda recupera a vida Te dá aceleração de habilidade também E te dá armadura Tá certo A botinha eu sempre deixo nesse esquema aqui E monto de acordo com O jogo A partida que eu tô enfrentando O padrão da Riven Seria a de aceleração de habilidade O encantamento A armadura Mas eu posso usar Uma botinha De De tenacidade Dependendo do time Que eu tô enfrentando Tá Se tá muito chatinho Muito travando Luva do Shrek Que eu chamo de luva do Shrek Mas é o sinal de esterac Que te dá mais vida E mais dano base E te dá Um salva vidas Quando você tá com menos De 35% De vida Que te dá Um super escudão E mais tenacidade Por 8 segundos Percebem? Então isso aqui ajuda muito também Nesses combates Você tá quase morrendo Vai se somar Com a carapaça Adaptativa Vai se somar Com o encantamento Do escudo Que eu tô usando Então você fica Aquele campeão Que fica com aquela Pouquinha de vida E não morre nunca Entendeu? Lembrete imortal Que te dá dano Penetração De armadura E as feridas Dolorosas Que são aquela Anticura Que o cara Fica sofrendo E o Ruptor Divino Que te dá Vida máxima Dano de ataque E aceleração De habilidade Né? E um dano Baseado Na vida máxima Do alvo Então você pega Um cara muito forte Como o mundo Né? Nasus E vai te dar Vai dar mais dano Vai ser muito bom Tá? Pessoal E Nos monstros também Tá legal? Além de te dar Uma cura Então essa é A build da Rive Que eu tô usando É a mesma No top E na selva Só vai mudar O único feitiço Ali E eu vou mostrar Pra vocês agora Mais uma partidinha Agora com a qualidade Melhor do gráfico Me perdoem a primeira Que eu esqueci De melhorar Até que eu tava testando O midi aqui Pra essas partidas Aqui Eu testei O Kaseidin Ele tem uma capacidade De finalização Boa Mas eu Praticamente Na partida em si Eu acho que tem Posicionais melhores Tá? Esses bonecos assassinos Que é o caso Do Zed Do Pyke E o Kaseidin Não deixa de ser assim Também Eu não me dou Muito bem Não Não é a minha praia Então agora Vamos dar mais uma Partida da Rive Na selva Contra uma V Agora Eu falei pra vocês Que eu acho Que a V Ela é divertida De jogar Mas eu acho Ela fraca E a Rive Eu achei mais forte E aí Vocês vão ver O veredito Tá bom pessoal? Os dois times Estão fortes Praticamente Vocês podem ver Então você Começa com o dano E como ela não tem mana Eu vou lá Pro Red Pro Red lá Eu faço todo esse lado Aqui pra pegar o Golpear Não precisa do Blue Um campeão que não tem mana Tá Você pegaria o Blue Só pra você fazer dinheiro Só E Eu Mas eu deixo lá Eu deixo Antigamente eu avisava Agora eu não aviso mais não Eu deixo lá o efeito Olha O Diz já veio querer roubar Já veio fazer gracinha Então Vamos castigar Eu gastei Vou castigar à toa Que o Pris puxou ela Vou castigar ela Vou avançar em cima dela Tá fugindo Fui castigada já Esse negócio de roubar Pessoal Quase nunca dá certo Tá De invadir Às vezes dá Mas a maioria das vezes Não dá certo Tá bom Boa Mole É que guarda Tá lento pra carregabilidade Pra carregar Aí recuo um pouquinho É Pode atacar Usa o avanço Pra ficar com o escudo No começo Vai na posição vinha Dois ataques Um avanço Dois ataques Um avanço Tá vendo De novo Tá vendo Você vai revezando Deu tempo de usar o escudo Já depois de dois ataques Dois ataques Dois ataques Um avanço Dois ataques Um avanço Viram? Bom Quebrei todos eles Com a terceira habilidade Já eminei todo o muro Praticamente sem tomar dano nenhum Ficou só o grandeu Aí nem vale a pena Essa habilidade Só se for um stunzinho Só Estão atacando Onde eu tô com o golpear Já fiz a limpeza De um lado todo Dois minutos e meio Aí eu vou roubar o Jax Acho que eu consegui roubar Eu acho que eu consegui roubar Aí roubei O Arongage deles Tá bom Tá vendo Eu roubei o Arongage deles Preciso voltar não Eu tenho um golpear Ah tinha uma Arie chata ali Então eu vou curar aqui Eu curo aqui Olé Tá vendo Eu curei Eu peguei só pra curar mesmo E pra ganhar um dinheirinho Pra poder fazer algum item aqui Já Vou ter que recuar Tô com pouca vida Aí ó Já tô quase terminando o primeiro item Tomo com uma assistência Eu tô com uma assistência E o time tá 5 a 0 Quem que tá O Nasce tá com 2 a 0 E a Cat tá com 2 a 0 Aí eu volto aqui pro Red O Red dá uma vontade boa no ataque Eu tava errando um pouco o tempo Tava meio atrasada Se você acerta o tempo Você não tava dando não Aí eu vou ajudar ali Recuaram muito Como recuaram não dá pra ter muito o que fazer Castigou Castigou Castiguei Beleza Me fugiu Vou recuar Porque vai vir o objetivo E dá pra gente vir em full eu acho A gente vir em full de vida E dá pra fazer o item Fiz o cutelo Tô com aqui duas assistências E vamo lá Vamo fazer o objetivo Com o item pronto já Quer ver os inimigos ó Ai a maioria já conseguiu fazer também Ai a via deles Ixi a via deles Acho que é meu Nubes hein Ó Não fez item nenhum cara Tá querendo fazer Arautos Sem item Tá maluco já Já era já Tá muito traquinho coitado Noobs Noobs Ó Jax É Jax aqui é mim Ai pôr Fiz a botinha Agora que a via deles fez os itens Agora acho que foi a primeira vez que ela recuou Tem um pessoal que fica até os 5 minutos sem recuar Pessoal Ah se dá uma raiva disso Tem que recuar pelo menos antes dos objetivos Entendeu Pra você poder ir forte pro objetivo Entendeu A gente tem nada do objetivo e ainda não recuou ainda Só com item só Só com o primeiro item Do jogo Ai Vou ter que usar essa cor aqui Se for muito Agora que eles voltaram eles conseguem segurar um pouco aqui Eu vou recuar Pra fazer mais vida Fiz a botinha de tenacidade Porque ela tem o Mari Tem o Jax Tem a Miss Forte Tem a Nami Tudo isso Te causa lentidão Tem controle de grupo Por isso que eu fiz a tenacidade Mais uma vez O padrão seria de aceleração de habilidade Pra Riven Mas Se você tem um time que te trava muito Causa muita lentidão Ai eu prefiro fazer a tenacidade Pra ganhar em mobilidade Pra poder resistir A esse limite Ai Pelo menos deixei Fraco pro Nasus Ali ó Nasus consegue matar os três E ainda fazer o Aralto sozinho Nossa É foda Eu somei em Nasus Podemos dizer assim Fez o tribo E vai fazer o Aralto Porque o Aralto vai conseguir recuperar agora Ai Vamos lá Tô com 2 barra 2 barra 5 Fiz O escudo A armadura lá Que te dá mais armadura e mais vida E vamos lá Tá difícil os objetivos Hein Tá difícil Tá difícil Vou ali ajudar o Nasus Pronto Fizemos O Aralto Peraí Deixa aí Deixa aí pra ela Porque ela tá sem vida Entendeu O Iron Gage Ele recupera a vida e mana Então sempre deixa O efeito pra quem tá precisando mais De vida e mana Tá legal pessoal Às vezes a gente vê o cara full lá Matando Iron Gage Não precisa Deixa Claro Se não tem ninguém ali Principalmente pra você Mesmo Proteger o lugar Aí você pega Lógico Mas se tem um time perto Você deixa pra quem tá precisando mais Pronto Fizemos Fizemos com o Bama Objetivo Já tava na vantagem Já tava 25 pra nós 8.000 a mais de farm Uma torre a mais Agora a tendência é Acabou Desistir Beleza pessoal Riven na selva Eu achei muito bom Pelo menos No casual ali no teste Funcionou muito bem Tem que testar na ranqueada agora Tá Se vocês acharam legal Curte o vídeo aí Se inscreve no canal E comenta aí O que vocês gostariam de ver A mais aí No canal Foi a partida curta Mas já deu pra conseguir 3 medalhinhas ali Tá vendo Tá brincadeirinha Essa aqui é Uma é assistência Uma é ouro E uma é De matar monstro Tá vendo Eu participo 6 assistências Matei 2 Ou seja De 20 kills Eu participei de 8 Quase metade Mais de 1 terço Tá legal pessoal Morri 2 vezes Mas o Jango Ele acaba sendo Um dos mais expostos Mesmo Sempre Beleza Então Até a próxima Um abraço